O que eu encontro eu vou colocando nessa pasta aqui que eu vou deixar pra eles. Olá pessoal, meu nome é Patrícia e esse é o canal Lares e Lugares. Hoje eu vou responder uma outra dúvida que eu recebo bastante. Como começar a pesquisar sobre a família? Como ter respostas não só pra fazer a cidadania italiana, como pra ter arquivado? Eu tenho uma pasta que eu tenho arquivada todas as descobertas que eu já fiz até hoje sobre a minha família. Quando eu comecei a fazer a pesquisa pra cidadania italiana, eu acabei me empolgando. Isso faz muitos anos já, comecei há muito tempo. Eu acabei me empolgando e indo pras outras linhagens, que não eram uma da cidadania italiana. Eu fiz a cidadania italiana pelo... deixa eu ver... avô da minha avó materna. Bom, vamos ver se é um trisavô, né? E eu acabei encontrando informações sobre as outras linhagens, sobre, sei lá, os avós do meu avô materno, ou alguns outros, que não eram necessários pra cidadania italiana. E aí eu peguei uma pasta, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Eu peguei uma pasta e eu separei ela por sobrenomes. Pelos sobrenomes de todos os meus bisavós e todos os bisavós do meu marido. E tudo que eu encontrei, eu tô arquivando lá. E se eu encontrei algumas coisas a mais, tô arquivando lá em separado também. O meu marido, por exemplo, ele começou por um sobrenome, pegou todas as certidões, desistiu daquele lado da família, foi pra outro sobrenome. Então ele tem várias certidões de duas linhagens. Eu também tenho algumas outras que eu fui pesquisando pra responder algumas perguntas que eu não tinha resposta. Certidões, a que mais dá respostas é a de nascimento. Mas antes de pedir ela, que ela dá os avós, né? Ela sempre dá os avós. Antes de pedir ela, a primeira coisa que se pode fazer é, que eu aconselharia, fale com os membros mais velhos da família. E pergunte pra eles de nomes, lugares, histórias de família que eles ouviram falar. E pra que contem pra vocês. Eu fiz isso com a minha avó, a minha avó faleceu há uns 5 anos, 4, 5 anos já, 4 anos. E foi muito gratificante, eu consegui aproveitar ela muito bem. Ela me contou muitas histórias, ela contou histórias pros meus filhos. Eles ouviram da boca dela mesmo, histórias da migração italiana. Isso é muito legal, essas histórias de família têm que ser passadas. Eu estimulo todo mundo a fazer esse arquivo e, se possível, gravar e guardar. Eu tenho também um vídeo da minha avó contando a receita. Tem uma receita de família também, que nós fazemos na Bacalhau, na Sexta-feira Santa. Que é tradição, há muitos anos também. É uma receita que veio lá. Aí eu não sabia disso, eu comia isso toda Sexta-feira Santa, há anos. E eu não sabia que era uma receita que tinha vindo da Itália ainda, do vô dela. Que era justamente esse que eu fiz a cidadania italiana. Então as coisas vão começando a se conectar. Perguntem se tem outras pessoas que poderiam ter alguma informação a mais, que lembrariam de alguma informação a mais. Então pergunto de nomes, lugares que elas ouviam falar quando eram crianças, do que elas ouviam dos avós, dos pais. E vão anotando isso tudo. Vão surgir nomes, nomes de lugares, nomes de pessoas. E a partir daí dá pra ir pro Google e fazer outras pesquisas conforme os resultados forem surgindo. Tu pode jogar o nome da pessoa no Google. Se tu colocar o nome entre aspas, ele vai procurar um resultado específico. Por exemplo, se tu procurar João da Silva, ele vai procurar. João, vai procurar da, vai procurar Silva. Se tu colocar tudo entre aspas, João da Silva, ele vai te mostrar só lugares, sites, né? Que tenham João da Silva, todas as três palavras juntas. Então se tiver um nome característico, difícil, um sobrenome diferente e tal, fica mais fácil. Só que tu tem que pesquisar as várias grafias também, né? E sobrenome italiano, por exemplo, tem várias grafias diferentes. Então pode complicar um pouquinho. Mas, relativo à cidadania italiana, tem muitos sites também que dá pra pesquisar. Até, sei lá, navios. Tem alguns registros que indicam, que são mais completos, que indicam o nome das pessoas que chegaram. Tem alguns livros também que falam sobre imigração italiana. Sobre de quem era filho, onde nasceu, onde casou, onde morreu. Eu tenho um que eu usei. Eu vou deixar aqui. Esse aqui é o que eu usei pra encontrar mais detalhes sobre uma das minhas linhagens. E outra coisa que me ajudou muito é ir em encontro de famílias. Por exemplo, encontro da família, e daí tem o sobrenome, encontro da família Silva, encontro da família tal. Vira e mexe tem esses encontros. Eu sou do sul, eu acredito que deva ter em outros lugares também. Porque eu já vi vários, pelo menos lá é bem comum. E foi um lugar que eu encontrei muita informação também. Aliás, foi assim que eu me motivei a começar a cidadania italiana. Porque eu vi que tinha uma das minhas linhagens lá, que já tinha toda a documentação. Então facilitou pra localizar. Só um parênteses aqui, tá? Quando tem toda a documentação pra cidadania italiana, só o que vai te facilitar é que tu não vai ter que sair procurando pra saber onde tá a certidão. Mas tu vai ter que pegar ela todinha. Porque em um ano ela vence. Então é uma dúvida também que as pessoas têm. Sim, tem que sempre pegar ela toda de novo. Mas assim, como eu tinha toda essa documentação, me facilitou. Eu consegui traçar até o meu bisavô por aí. E aí quando eu fui pegar a certidão de nascimento do meu trisavô, que foi o italiano ali que eu segui. Eu descobri que ele foi deixado naquelas rodas dos expostos em Veneza. Sabe aquelas rodas dos expostos que colocavam os órfãos ou crianças que a mãe não podia cuidar e tal. Mãe pobre deixava lá em orfanatos ou igrejas. Geralmente igrejas, mas ali tinha uma igreja, um orfanato. E nesse orfanato, Vivaldi dava aula ali. Foi professor de música e foi quem orientou a acústica da igreja ali. Eu achei incrível. 100 anos antes do meu trisavô ser deixado lá. Então é muito legal, muito legal saber desses detalhes. Vocês vão ter histórias que vão se surpreender. E é legal deixar isso arquivado para os filhos, para os descendentes, para os sobrinhos. Para outros familiares. Eu vou mostrar para vocês então a minha pasta. Meus oito sobrenomes dos bisavós. Os meus, do meu marido. E daí eu fui colocando aqui tudo que eu encontrava. Sobre o que eu estou encontrando ainda, porque eu continuo pesquisando. O que eu encontro eu vou colocando nessa pasta aqui que eu vou deixar para eles. E abrir óculos. Sobrenome. Daí o que eu encontro. E documentações e fotos de alguma anotação que eu tenha. Estou colocando tudo aqui. Meu avô deixou anotado num caderninho. Acho que ele gostava disso também como eu, né? Eu sou muito parecida com ele. Ele deixou anotada a árvore genealógica. Está com meu pai isso e eu anotei aqui para não perder. Bem, é isso. Essa aqui é a pastinha que eu vou deixar para os meus filhos. Tem cópias ali dentro. Está aqui ó. A história de vocês está toda aqui. Espero que vocês tenham gostado. Me avisem se vocês fizerem pesquisas e conseguirem fazer essa pasta, esse arquivo. Comecem nem que seja. Se vocês descobrirem um nome novo da família, já é muito legal. Já é algo ótimo que vocês vão deixar para quem vem depois. Me contem se vocês fizerem isso e me contem das conquistas de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês estão fazendo. E se vocês têm alguma dúvida, perguntem aqui também. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.